Tem de porco? Tem. Quanto custa? 200 cruzeiro. Este preço é caro, mulher. Por 200 ela compra um porco. Pra quem ela quer outro, se ela já tem um em casa. Dá dois quilos. Agora não é por quilo, é por metro. Mas é de porco mesmo? É, de porco. Só que de vez em quando ela faz... Muuu... Oh, não vai trabalhar hoje, é? Só o levúculo do despertador tocar. Flora! Flora! Oh, Flora! Tá na hora? Ah, que que é? Eu sei minha obrigação. Cuide da sua. Oh, pai! É todo dia a mesma coisa, é? Qualquer hora eu vou pegar essa buzina e jogar no lixo. Joga, joga que eu te dou alguma linguiçada na cabeça. Sua mãe é muito mais velha e já tá lá no tanque trabalhando. Você é moça e não sai da cama. Agora sim, esse eu respeito. Mãe,ê, tá pronto o café? Mãe,ê, tá pronto o café, vagabundo? Sua mãe tá no tanque lavando roupa. Vai você fazer o café. Eu? Fazer café nenhum, senhor. Vou chamar a mãe. Vai, vai chamar tua mãe. O dia que tua mãe morrer, morre tudo de fome nessa casa. Vai trabalhar, vagabundo! Depois o marido mata. A mulher diz que é um assassino, marco. Mãe,ê, o que é? O café é do pai. É, se sair perde a vez, hein? Arrume você mesma. O que? Eu tô atrasada, não dá tempo. O que? Já fizeram café? Mas que café? Só tem chá de ontem e tá frio. Tá, beba. Eu vou beber chá, não tô doente. E a Flora? Ela que faça café ou então que vá beber na casa dos patrões dela. Ninguém tá pedindo nada. E cala a boca, minha criada, que eu te pego com esse falante na cabeça. Tá tomando café ou tá almoçando? Ô, Gustavo, dá uma carona até a fábrica. Hoje eu não vou passar na fábrica. Vai de bonde, rapaz. Você só quer guardar dinheiro? Para com esse barulho, Sr. Gustavo. Meu irmãozinho está doente. E eu? Ué, você não foi? Não, esse caminhão demora muito pra chegar. Ai, linguiça de vaca E de porco isto é Quase de porco também Ai, linguiça fresquinha Tá chegando freguês Venha ver meu freguês Línguiceiro chegou Não cobra nada pra olhar Mas se chegar a mão Aí, então, vai pagar Linguiça Bem apimentada Pimenta de cheiro Plantei pra fazer Gostosa E bem temperada Linguiça curada Está aqui, venha ver Se quiser bem salgada Tenho também Tenho também Pra vender Ai, linguiça fresquinha Linguiça gostosa Tá acabando freguês Tá acabando freguês Tem de porco? Tem Quanto custa? Duzentos cruzeiros Este preço é caro, mulher Por duzentos ela compra um porco Pra que ela quer outro Se ela já tem um em casa Dá dois quilos Agora não é por quilo É por metro Mas é de porco mesmo? É, porco Só que de vez em quando Ela faz É moço Ó, Dudu Vai marcando aí Que esse aqui é fiato O que eu tô fazendo aqui? Tô brincando? Obrigado E a senhora aí? Dois quilos E o três? Agora não é por quilo mais Agora é por metro Novo regime Ei Mas justo na porta de mil açougues Você vem me vender isso? Vai trabalhar Ei, você aí Vai embora daqui Com essa porcaria O que é isso, pai? Tem licença de negociar Não tenho Daí Daí que eu vou chamar o fiscal Vai, até o fiscal chegar Já tamo em casa É Vamos, Dudu Vamos lá, outro Vou Eu caio da esquerda de linguiça Agora não é por quilo mais Tem dois metros aí Dá dois quilos pra mim de linguiça Dois metros, moda nova Então tem linguiça de porco? De porco não Tem de gente assiada Então me dá dois quilos Ei, Gustavo Ei, Gustavo Ei, como é? Ernesto mandou entregar a roupa E mandou dizer assim que a saia fica pronta a semana que vem Não faz mal Fica pro casamento do Toninho Tá bom Ei, como é? Vem pra pegar o café Então prepara a tristica que eu vou buscar dois, amigo Onde já se viu linguiça nesse preço? A carne não está tão cara assim Eu não posso pagar esse preço Você não pode? Toma Vai, vai matar a sua fome Seu mar criado Não preciso de mola Por que você não pregou a mão na cara dele? É, pregar a mão Todo dia acontece a mesma coisa Você devia ter entregado a mão nele Vamos tomar um café O que você está fazendo aqui? Vim na casa da comada Entregar umas roupas pra ela Vamos tomar um café Porque eu de casa estava frio mesmo Vamos tomar um café, vai Vamos tomar um café Que vem Eu vou comprar um café Vamos tomar um café Você devia ter entregado a mão nele Oupera Você devia ter entregado a mão nele Aquele café Vem, vai Limiteiro! Olhe, Limiteiro! Eu adoro o seu carro! Tem telefone aí? Mas que é telefone? Nem água não tem. Na casa da vitina, a casa 35. Me chama a rádio, patrulha. Pode já, pode já. Não vive, hein? Abre a rota. Parabéns, cara. Meus amigos, não é por causa do prejuízo, mas é que eu sou um chefe de família e nós precisamos moralizar. Hoje, minha gente, eu tive um prejuízo de mais de 40 mil cruzeiros. Quem é que vai comprar essa linguiça agora jogada no chão? Se fizer mais volta, nós compramos suja mesmo. Eu compro 2 quilos. Eu compro 3. Eu compro 4 quilos. O que foi que houve, hein? Seu guarda sempre me roubar linguiça. Mas desta vez, o ladrão não cortou. E com um pouquinho de inteligência, nós podemos pegar ele. Fica tomando conta aqui, que vou averiguar. E aí? E aí? E aí? E aí? O ladrão! Ele não tem culpa! Nós precisamos procurar o dono. O dono está aqui. É um absurdo! Invadindo a propriedade alheia! É por isso que eu não gosto de ficar sozinho, Lorenzo! O que houve? O seu cachorro roubou toda a mercadoria do meu amigo, é? O senhor quer ter apontado de entrar no local? Vamos, vamos. Isso, vamos lá, vamos lá, vai. Lúcio, o que aconteceu? Não foi nada, o cachorro que estava com fome. Eu quero saber, seu guarda, quem é que vai pagar o meu prejuízo? Nós não pagamos, não temos nada com isso. Como não tem nada com isso? Se você desce comida para o seu cachorro, eu estava livre dele vir roubar a mercadoria dos outros. O senhor está me ofendendo, eu não admito que o senhor fale assim comigo. Não grite assim com a minha senhora, se não lhe parto a cara, eu te mando para o cemitério, viu? Primeiro você paga o que me deve, depois você pode mandar para... Calma, 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 calma. Vamos resolver isso aqui na delegacia. Junto com ela, não vou. Vai lá, junto. Sabe ali. O senhor está uma beleza hoje? Eu já levei para na minha roupa. E eu vou ficar aqui esperando ver isso. E vai. Fé, mas o seu marido foi preso. Mas o que disse da mãe a besteira? Com o filho. Meu filho. E o marido, o que foi que aconteceu? Seu Gustavo, foi preso. Dudu! O que foi, meu filho? O que aconteceu? Não, não houve nada, mãe. Não foi nada. Mas como nada? Onde está seu pai? Na delegacia. Na delegacia. Não aconteceu nada. Ó, pra cima de mim. É! A senhora vai comigo? Claro que vou. Então vou trocar. Sim, sim. Acho melhor não ir, hein, mãe? Se não vai ela tirar o marido da cadeia, quem é que vai? Ah, eu não vou. Que grande novidade. Te conheço bem, eu. E vai a gente esperar pelos filhos. Deus é que tem que ajudar nós. Acho bom a senhora parar com o seu irmão. O que será que ele fez? Vai ver que ele vendeu noventa centímetros por um metro. Vamos. Calma, calma. 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 Eu vou até a delegacia. Mas, por favor, não esparame pros outros, porque fica muito feio. Senhora, aqui eu vou buscar um táxi pra senhora. Com o espaço de tartaruga até o senhor chegar no ponto do táxi, o Gustavo já foi condenado. Vamos buscar um táxi pra senhora. Vamos lá, pessoal. Mas, Jesus, o que aconteceu? Um homem tão trabalhador e... Não foi nada, não. O delegado convidou ele pra tomar parte numa inauguração. Não quero até baixo comigo, ouviu? A senhora não pode ir sozinha, dona Carmela. Eu não vou sozinha, eu vou com Deus. Com nós também. Vá, Mar, já chamei o carro. Vamos depressa, vamos. Entra logo, manhã, vai. O que é isso aí? Estão pensando que choquei caminhão pra levar toda essa gente? Cala essa burra que nós estamos com pressas. Quê, até o espaço? Vai, vai. Oh, olha. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Diga a sua irmã pra olhar o meu arroz que eu deixei no fogo. Tá certo, dona Carmela? Não pode achar que eu falo, ouviu? A próxima ocorrência. A próxima ocorrência. Qual é o caso? O caso é o seguinte, doutor. Esse palmeirense, quando soube que eu era São Paulino que nem o senhor, mandou um cachorro ensinado dele roubar a minha mercadoria. Resultado, cinco micro zero de prejuízo. Palmeirense, eu nunca ouvi, nem o conheço, doutor, nem o conheço. Vamos calar a boca. É, e cala a boca, porque aqui só quem pode gritar é São Paulino, né? Que nem eu e o doutor aí. Exato. E você cala a boca também. Não, aí o senhor tá certo. Fala, senhor. Quando chegamos, encontramos uns cem metros de linguiça desenrolados no meio da rua. Seguimos a mercadoria até a casa desse senhor e encontramos enrolados em um cachorro. Então, e nós estamos no tempo de enrolar cachorro com linguiça? Claro que não. Então. Mas evidentemente quem roubou a linguiça foi o cachorro. Ah, Biduzão. Então, tá na cara. Tá na cara? Claro. E o que o senhor acha que nós devemos fazer? Ué, quem que roubou a linguiça? Foi o cachorro. E quem que nós temos que prender? O dono do cachorro. Então. Eu não sei o que esse bobão tá fazendo aqui que já não prendeu esse homem. O que é isso? O que é isso? Não, desculpa o bobão, saiu assim, sabe como é? Mas eu não tô aconselhando nem nada, mas eu acho que já devia tá em cana há muito tempo, né doutor? A senhora espera que eu vou avisá-lo. Doutor, por favor, este homem tá inocente, doutor. Por Jesus, não prenda o meu marido. Ele mesmo foi culpado. Culpado é o raio que tá parta. Vai pra lá, Baiana. De joelho eu te peço. Povereto. Doutor, não prenda esse homem, por favor, doutor. Esse homem é inocente, doutor. Pelo amor de Deus, solta esse homem. Ah, gente, com tanto cabra na peste solto por aí, vem lá prender o inocente. Fica quieta aí, portuguesa. Mas o que é isso? Não vai acontecer nada. Ele só veio aqui para prestar esclarecimentos, entenderam? Levantem-se, por favor, levantem-se. Podem ir embora. Sem ele, nós não vamos, doutor. Ah, não, é? Então pode ir embora todo mundo, pronto. Quer dizer que ele não tá preso, doutor? Claro que não. Mas de verdade é mesmo? Verdade. Doutor, e o prejuízo? Quem paga? Quanto é o prejuízo? Eu não sei, doutor. A gente precisa ir lá para medir na casa dele, né? É melhor terminar isso de uma vez. Eu tenho mais o que fazer, doutor. Eu preciso ir embora. Mas o senhor não pode calcular mais ou menos? Eu posso calcular mais ou menos, mas eu acho que deve dar uns dois quarteirão, né? Que dois quarteirões? Como não? Eu acho até que deve dar muito mais. Um momento! Eu aconselho os dois entrarem num acordo. Se não, eu sou obrigado a abrir inquérito. Nada de inquérito. Quanto é que o senhor quer para terminar com esse assunto de uma vez? Quarenta mil cruzeiros. Leva dois mil cruzeiros e não fala mais nisso, hein? Tá bom, sim? Tá diferente também não. É muito, né? Tá bem. Então vai todo mundo. Vai todo mundo para casa. Com a graça de Deus. Vá, vá. Deus te paga, meu Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada. É de manhã vou trabalhar.